Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo criando um sim. Semana passada nós criamos um sim e eu pedi a ajuda de vocês pra escolher o nome pra ela. E vocês sugeriram Yumi, aliás, vocês sugeriram vários nomes, mas eu gostei muito de Yumi, acho que combinou com ela. Quem não viu criando essa sim, quiser conferir, tem o link aqui em cima. E eu pedi pra vocês me ajudarem a bater uma meta de 3 mil likes pra ela ir pra download lá no blog. E, minha gente, vocês conseguiram bater essa meta de 3 mil likes. E Yumi já está disponível para download no blog, é só vocês se passarem lá que vocês vão encontrar a Yumi. Bom, resolvi criar mais uma sim pra vocês e vamos mais uma vez a meta de 3 mil likes pra ela ir pro blog, que vai ser essa sim aqui. Dessa vez eu criei uma sim moreninha e eu achei que ela ficou maravilhosa, acho que vocês também vão querer ela no jogo de vocês. Isso só depende de uma pequena meta de 3 mil likes, minha gente, que eu coloco ela pra download pra vocês lá no blog. Bom, sigo trabalhando em projetos que levam um pouco mais de tempo, levam ali o muito do meu tempo. Então eu tô postando esses vídeos, criando sim, pra manter esse contato com vocês, né, pra manter o canal atualizado. E também pra essa troca. Eu faço sim, vocês dão like no vídeo, eu coloco ali pra download e assim a gente vai mantendo o blog e o canal atualizado, certo? Enquanto eu trabalho aí em outras coisinhas que demandam, como eu disse, demandam um pouco mais de tempo. Mas que em breve vai estar disponível aqui no canal. E se preparem, gente, porque vem coisa muito legal por aí. Inclusive preparei um outro presente muito legal, que já tá disponível para os membros do canal. Em breve vai estar disponível pro blog, tá? Se você quiser se tornar um membro do canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, lá eu disponibilizo algumas coisinhas antecipadas e algumas coisinhas exclusivas. Me ajudem também a escolher o nome dessa sim, minha gente. Que nome vocês dariam a ela? Eu tenho em mente vários nomes, mas eu gostaria mesmo da sugestão de vocês. Me conta aqui nos comentários, que nome essa sim tem cara? E mais uma vez me ajudem a batizar um sim. Bom, como sempre esses vídeos criando sim são mega, super, ultra rapidinho. Repetindo, aí a Yumi já está disponível para download no blog. E vou colocar o link aqui na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da criação dessa sim. Eu particularmente acho ela maravilhosa, gente. Eu acho que eu vou usar ela como modelo. Modelo pras coisinhas que eu coloco lá no blog, sabe, gente? Porque ela está lindíssima. Parece uma miss. Digna de miss. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau!